Testando então a tua torneira aqui ó, novinha, tá aqui a caixa, caixa dela que vai dentro da outra caixa junto com a estação da recarga Esse filtrinho já vou mostrar como que o senhor vai colocar pra caber dentro da caixinha Aqui é o teste dela ó, então ela tá aberta, aqui é o compressor, eu tô passando ó Olha lá, o manômetro funcionando, tudo certinho ó, sem vazamentos, né, isso aqui é só pra fazer teste ó Aí aqui eu vou fechar a torneira, ó, vou tirá-la do sistema Olha lá ó, carga tá lá dentro, ok, 300 bar Olha lá, o ponteirinho funcionando, tudo ok Já vou mostrar o teste da estação da recarga Seu Júlio, essa aqui é a estação de recarga que eu tô mandando pro senhor, essa peça aqui não vai junto, né, não faz parte da estação Isso aqui é só pra mim poder testar a estação de recarga, pra mim ver se tá tudo ok Correto? Tá ligado num cilindro meu que tá com 300 bar Então o senhor vai fechar a purga aqui, né, quando o senhor for transvazar lá Ó, tá lá o reloginho funcionando, sem vazamentos, tudo ok Aí o senhor vai fechar a torneira E solta aqui ó, ok Isso aqui vai ser como se fosse o pininho que o senhor vai botar na carabina lá, ok Então vai a torneira e o negócio, o senhor só vai montar a torneira no cilindro E vai montar essa estação aqui ó, ó Pra tirar, tira com a mão Pra apertar com a mão também, nada de chave, ok Então esse aqui pro senhor montar lá, a estação de recarga Então tá testada e aprovada, aqui ó, tudo funcionando Essa válvula aqui, a estação de recarga aqui Então vai um filtrinho também, isso aqui é pro pessoal que usa como EPR Então aqui é só botar ó, ó, o filtrinho, ele sai desse tubinho aqui, né O filtrinho ó, pequenininho É bom pôr, né Então já bota aqui, rosqueia Aqui e não precisa também atarrachar muito, né Só rosqueia o bichinho e coloca ali Que eu tô com uma mão só aqui que tá difícil Deixa eu puxar mais pra cá Por que que eu mando sem? Porque a caixa, ele vem solto Ó Aí botou aqui ó Coloca até o final Pega um raio de bicicleta, alguma coisa que entre aqui ó Só pra dar uma apertadinha Não faz nem risco nele Ok Então tá indo aí ó Válvula Manômetro Testada Estação de recarga testada Novas Tudo zerado Valeu, abraço